Eu sei bem, quem que tava comigo no tempo da seca ao redor da tribeira Passei várias situações, mas diversos momentos me fez enxergar Vários que tava comigo sorrindo, mas querendo ver minha fraqueza Sorte que meu santo é forte e o Deus que eu sirvo não me desampara Ai, ai, ó pai, sei que sou falho, mas já vi Vários querendo eu cair, só tu que pode julgar O moleque maloca que só quer saber de sonhar O moleque maloca que só quer saber de sonhar Deus falou comigo assim Não custa nada sonhar, mas viver bem custa um sonho Agradeça o pouco que tem, que no muito eu te ponho Não custa nada sonhar, mas viver bem custa um sonho Agradeça o pouco que tem, que no muito eu te ponho Não custa nada sonhar, mas viver bem custa um sonho Agradeça o pouco que tem, que no muito eu te ponho Não custa nada sonhar, mas viver bem custa um sonho Agradeça o pouco que tem, que no muito eu te ponho Eu sei bem quem que tava comigo no tempo da seca ao redor da tribeira Passei várias situações, mas diversos momentos me fez enxergar Vários que tava comigo sorrindo, mas querendo ver minha fraqueza Sorte que meu salto é forte e o Deus que eu sirvo não me desampar Ai, ai, ó pai, sei que sou falho, mas já vi Vários querendo eu cair, só tu que pode julgar O moleque maloca que só quer saber de sonhar O moleque maloca que só quer saber de sonhar Deus falou comigo assim Não custa nada sonhar, mas viver bem custa um sonho Agradeça o pouco que tem, que no muito eu te ponho Não custa nada sonhar, mas viver bem custa um sonho Agradeça o pouco que tem, que no muito eu te ponho Não custa nada sonhar, mas viver bem custa um sonho Agradeça o pouco que tem, que no muito eu te ponho Não custa nada sonhar, mas viver bem custa um sonho Agradeça o pouco que tem, que no muito eu te ponho DJ Aladdin, haha, o gênio dos beat É o WG Splash Funk, tá bom?